Sua eminência, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Rússio Serrano e Católica, perdoa malu no Emacelo. Pia, homilha para a inauguração da estátua Jesus Divina Misericórdia, Iasuko Edy Lau, município de Inaro. Sua eminência, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Ráclaken, Serrano e Católica, nebidia, tem que irá tudo em domingo para o Emacelo, que o Rússio perdão. Sua eminência, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Ráclaken, Serrano e Católica, Nath Sittman, Serrano e Católica, Nath Saldana, Esparaclano e Católica, Nath Saldana, Estandana, Serrano e Católica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL